A CIDADE NO BRASIL 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 Alléluia J'ai entendu Pousser un cri de joie pour l'autorité établie par Dieu qui est parmi nous mais je te demande d'acclamer maintenant Jésus de Nazareth Celui qui est établi Alléluia Amen Voilà ce matin nous vous disons bonne arrivée au nom de Jésus et si tu es là ce matin tu vas te disposer nous allons faire cette petite prière l'adresser à Dieu nous allons bénir le nom du Seigneur pour cette rencontre nous allons lui dire merci pour l'inspiration qu'il a donnée à son serviteur le professeur Joël Krasou pour cette œuvre qu'il vient lui-même de fonder nous allons lui dire merci élevons tous la voix et commençons à bénir le nom du Seigneur Prie enceintes Nous te disons Merci Seigneur Jésus Père Merci Père car tu as toujours fait droit à la veuve et à l'offre Seigneur en tant qu'enfin reconnaissance Seigneur Merci de l'inspiration et la vision que tu as donnée à ton serviteur le professeur Joël Krasou pour cette œuvre Merci Seigneur ce matin Gloire à Dieu Nous allons élever la voix et nous allons lui consacrer tout ce moment Lui et que l'Esprit de Dieu conduise toute cette cérémonie Prions ensemble Merci de conduire Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Badan ? Un chef coutumier pour la libation du passion d'administration et l'inverse nous allons nous allons nous vous nous nous allons nous allons nous allons vous vous nous vous 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 E aí Olha como se torna a palavra. Olha como se torna a palavra a palavra para proteger. Olha como se torna o Palabra. Olha, olha, nos PADIONOS! Olha, olha, olha! Isso é melhor que ela vai fazer as pessoas que estão aqui. Porque eles estão ficando miserável. O que é isso? E aí, o senhor vai falar com você? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amor, 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 Am Obrigada, obrigada, obrigada. 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 Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. As crianças de l'Orphelina. Nossa mamãe está em um pouco e ainda no futeu e no futeu. Tem que lhe aplaudir muito forte, se você quiser. Ela disse, é verdade, toda a noite, eu borsi. Porque eu queria que a futeu réussisse. Mas eu preciso que eu fale quando. Ela é fatigua, mas ela vai falar. Enquanto, aplaudissez-la, se você quiser. O Orphelina é reju de você ver por nós. Nós nos damos agradecer. E eu vou fazer a dito agradecer a Deus. Para o grande coração que ele deu a nosso pai, o profeta João Grasso. Que se lembre de os filhos e vêm de esta vida diva. Pai, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o ministério. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que todos os inimigos abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. que se preocupe dos orfélios, tem que se felicitar. Porque é uma obra divina. Mães e pães, bom dia. Nós, filhos de Tivo, através da voz, nós gostaríamos de agradecer a nosso pães, o grande coração, o profeta Joéb Grasso. Sim, pães, o profeta Joéb Grasso, nós, filhos, não temos que a voz para implorar a graça do Deus vivante para que Ele te acorde uma segurança, para fazer uma longididade. Que tes inimigos se deixam no projeto de te nuire. Tu as pris o engajamento de ajudar os filhos des heróis, os orphelins e os velhos. Sim, graças a ti, nós temos o espoir de viver dentro de um mundo sem maldade, de nutrição e de vêtements. Obrigado, pães e pães, o profeta Joéb Grasso. Mesdames e Messias, esta adresse é sem comentários porque são palavras que vêm todo o coração do coração. que vêm que vêm mas nós vamos respirar um pouco mas essa vez não no volet artístico mas nós vamos ainda descobrir outros artistas sob outro volet e lá eles vão fazer um sketch a Lima na Côte d'Ivoire nós nos cultivamos ainda nós nos preparamos ainda para a Côte d'Ivoire o sketch muito muito Tiva eles estão prados nós apresentamos seus decor Elisa Ruiz agora nós vamos apresentar nosso sketch que fala da Zofelin eu vou remer Olá, filha, filha Tchau, papá nós temos que ir para a Côte d'Ivoire como a Jona Fim Hum, filha, filha mas você mesmo vamos comer e aí, deixa eu fazer o saco d'abord Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Ajuda! 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 Saviate! Ajuda! Quand on s'est donné à jouer à table, comme au petit frเพ tastes et à nos papas qu'on a fait, il se donné de la jeu aux patties du marché, on les a tués ! Aidez-nous ! Ils ont pris tout dans la maison. Il y a aux fioles, mas eu sei que você não é associado não 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 inst complicado Acreditação e isso! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O primeiro responsável do Ministério da Compassion das Amens, que, recentemente, estava na sua turnê americana aos Estados Unidos, ao Baltimore, e ele é de volta. Ele faz parte integrante de seus homens de Deus, de suas personnalidades, a enviado, por exemplo, o sijo de l'Organização das Nations Unias, para falar, por la causa humana, para a raça humana, o profeta. O cheio de Panco finito, e aí eu voulu pedir os aplaudissements. Que é isso que eu faço agora? O maréiço da Brigade Anti-Sorciais! Não é mais forte! O turno oficial de lorfilina, da Fondação Prophêta Joël Crasou, chamada Espoir de Vie. Amigos, enfants de Deus, a través do mundo, nós vamos agora a adresse do comuns responsável do Ministério da Compassion das Âmes, o Prophêta Joël Crasou, chamada Espoir de Vie. Aplaudir, s'il vous plaît. Aplaudir! 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 Obrigado a todos. 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 Obrigados. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. é algo que você tem em africa você pode ter um filho a mãe quer se mariar ter um marido mas se não tem um coração se não tem um coração mas o filho não tem um filho e o filho não pode ter um filho e se encontrar em casa e se encontrar em sociedade então, eu estou tentando com essa coisa eu não estou passando e eu acabo de entender que eu estou tentando com esse país eu não tenho e perdendo o espírito eu não tenho e perdendo os Estados Unidos não tenho e perdendo, mas não tenho e perdendo eu não tenho e perdendo meu filho não tem e perdendo agora, meu pai disse que eu estou tentando Eu poderia ficar em Estados Unidos, em França, eu poderia ficar em Alemanha, eu poderia ficar em países desenvolvidos, eu poderia fazer suas próprias coisas. Eu entendi que meu continente é a África, e a África é a África. África é o continente da África. África é o continente da África. África é o continente da África. E eu creio na África. Eu creio na África que deve se réveillir, que deve aportar mais. Como um cidadão Ivo, e em mais um cidadão africano, que Deus me deu a me dar um agente de desenvolvimento. Porque trazer um filho para a escola é trazer o desenvolvimento. Porque o filho para a escola é trazer o desenvolvimento. Agora eles podem estar em Brasil. Queridos irmãos e irmãos, não precisamos de uma fortuna. Nós não precisamos de uma fortuna. Nós não precisamos de uma fortuna. Nós não precisamos de uma fortuna. Para amá-nos pra um filho para um filho para um homem, paraermos algo a alguém. Ar何? É uma questão de... Es que we comprevam Deus? Porque a gente compreende Deus. É uma coisa que tem amor Deus, e uma coisa que tem amor de Deus. lá que nos vamos pesquisar da vida é o que nós pretendemos amar a Deus são dos mas quem está a a imagem de Deus se vê que pretende amar a Deus nãoNos não crememos de Deus não se diz Deus mas o homem é a a imagem de Deus o homem que você vê é a imagem de Deus é o malheur para nós, africas nós não somos futuristas Mas nós não pensamos sobre o futuro. Nós não pensamos sobre o futuro. Você sabe que a maioria das sociedades, como o Nestlé, como o Nestlé, que você conhece muito bem, é a relevância. É um pai que fundou uma sociedade e são as famílias que gerem. Nós temos o Apoxia. 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 Irã. Irã. Isso mesmo em Divot. Nós temos dois milagreos. Você tem dois milagreos. Dezirê. Para as famílias. Aones somos muito ríos. E o Afrique é um estranda em uma cidade geológica. Nós somos muito ríos. Afrique não é pobre. É uma questão de crença de consciência. É a questão de modo de criar o conhecimento. Se torne uma criança, ou se você vai crescer como nós e ele será útil para a sociedade ele pode não ser usado para a sociedade ele não tem de ser de malidade porque quando você não lhe não lhe suporta quando você não lhe suporta quando você não lhe suporta se pretende que não tem dinheiro quando ele não lhe suporta porque o que eu noto desde Zaroco excuse-me depois depois de dizer Agora, a natureza nos empolgou, a nossa identidade. Então, eu vou te dizer para todos que eu sou. Eu sou um divo, e eu não sou de Zaroco. Agora, o profeta é de Zaroco. Então, eu tenho uma história em Zaroco. Eu me levou para me implicar em a história dos filhos. Eu fui em Zaroco na mission. Eu moro em um lugar. Porque o Senhor, o Senhor vivo, mas eu me levou para dentro, e precisamente em Tivo. Quando eu comecei a exercer a Tivo. Quando eu comecei um erro, eu percebi um erro. Eu percebi um erro. Eu mostro que a Fondation começou a fazer. O que a Fondation começou a fazer. Eu gostaria de dizer, os que me seguem sabem muito bem. Eu moro em uma melhor companhia. Eu moro em uma escola. Nuncabone que vória nos pedira. Nunca tham a sair daskena, mas eu me abandono. Eu moro em um hotel. Eu moro em uma companhia. Eu era imusão. E na racistina também. Eu moro em casa. Então, eu morro é muito bom. Agora eu moro em outro. Eu moro em um купimento. Eu moro, e moro. o que é isso? A vida de Deus, o que é o que é o que é? Para trazer os dois-vos, a vida de Deus, a vida de Deus, se você ama Deus, a verdadeira religião, a verdadeira religião, a verdadeira religião, a verdadeira religião, se alguém diz ele é entre Deus, se alguém diz ele é um homem, que você não beace 회ksom, o casso, seu croyato é feito, seu croyo é feito, seu crio é feito, seu crio é feito, ele diz ele ama sua mulher, o casso mano, é um homem que ele przedstawia sua consciência, no, não é mais palavra. É a palavra, eu sou Speaker 1 do melhor que ele exceed ou me o melhor que ele afite, Eu nunca me abandonei, porque eu acredito em meu ministro. Eu sei onde eu venho e sei onde eu venho. Eu não me engano, não me engano, me engano, me engano, me engano, meu filho. Então, vocês acharem o que nós estamos fazendo. Olha essa imagem, ela é forte. Eu te engano dizer obrigado a essa mãe. Ela é musulmane, não podemos dividir. Infelizmente, nós vamos nos colocar no front da religião. Nós acreditamos que nós somos juntos. Essa mulher é uma forma de coração. Essa mulher é uma mulher de coração. Você está aqui. Quando nós lançamos um criação de guerra, em todos os dias, é essa mulher que nos fez sair de crianças realmente em dificuldade. Eu estou indo para fazer 300 pequenos escolas para me dar permite conhecer um criação para uma escola e assim estão indo para o filho. ого filhão, Michigan já está um criação, Porque a escola vai dizer que tem que se ocupar de trabalho, a escola tem que se ocupar de trabalho. A escola é ameaçada. A escola, a escola não tem que se ocupar, então a necessidade de acompanhar, a necessidade de acompanhar o Estado no domínio de desenvolvimento. Então, nós começamos a ajudar o Estado no desenvolvimento. Não há política, não há política. Porque o aspecto e o aspecto físico dos juntos. Eu respeito a sua religião, e então eu respeito a sua religião. Eu respeito a sua religião. Não há problemas. Não há problemas. Não há problemas. Essa religião tem aqui alguns filhos de famílias e famílias. E eu gostaria de dizer obrigado. E Deus te abençoe. E a sua filha é Moabed. Eu gostaria de dizer que eu sou o pai de Moabed. Ele é um musulman. Ele não vai para a igreja. Ele é um musulman. Eu gostaria de ajudar. Ele é um homem. Ele é um musulman. Ele é um homem. Então eu vou mostrar o médico para a igreja. Ele é um homem. Eu sou o pai. Ele é um homem para. Ele é um homem para fazer a igreja. Ele entusou de crianças. Eu gostaria de agradecer à nossa família Porque nós tentamos ter algumas fotos da passagem aqui Durante a cerimonia De Mães Mães Feast Mães Day Mães Feast Mães Feast Aqui está o bairro, aqui está o bairro. 3 1 1 1 1 1 2 2 3 There is a passport of a year. Every kind of visa. Je reviens toujours à Divo, Je ne suis pas Bidjan. Il y a des gens qui font des propositions de terrain pour travailler à Bidjan, mais quand je vous empêche, vous la bêche à un endroit. Before you go, it tells you to stay in a place où I want to be useful in the hand of God, bring on happiness in people's heart. That's why I want you to go here. Here are the actions through our ministry. We don't have other interpretations. I don't have political ambitions. We just taking part in the developments of the areas and Africa. We are privileged to see you often developments. If you have personal ambitions, they couldn't have said here, what am I doing here? I could have been Europe. In the United States. But I trust in the future of Africa. I trust in the future of Africa. I go and then I come back. I believe in Africa because I believe in the future of Africa and I believe in God. I trust what you want is to help your future. That's helping your future. coming. If you believe in God and you don't have your future coming, you are a source. If you don't allow your future coming, you are a source. Excuse me, je suis chrétien évangélique. Les mots souvent vont me choquer mais ça m'a sorti de temps en temps. J'ai été converti aux christianites. Même musulman converti aux christianites en croyant la puissance de Jésus-Christ. Je m'en sèche pas de parler avec les musulmans. Mais je n'ai pas besoin de parler avec les musulmans. comme tout à l'heure notre mémé c'est notre maman à nous et les musulmans. On n'a jamais secondé de changer la religion. On n'a pas besoin de changer de religion. On n'a pas besoin. Nous avons aidé beaucoup d'imants dans le secret. La religion se permet de s'éparer. Mais la réalité y'a n'est-ce. Les humains souffrent dans les enfants. Les enfants sont free. Mais pour l'air to give us support pour votre présence massive. Je veux dire merci pour votre présence And we might to say thank you to this mam. This mam and this mam a une politique I un and he a man I hear her talking to la people Não foi para mim, ele foi para mim, ele me deu 100 mil fons. Isso é o que eu quero. Mas ele mesmo e eu, ele sabe o que ele quer fazer o apoio, o que ele nos traz. Então, ele quer dizer que ele é um dos militares. Ele é um dos militares. Não é uma igreja. 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 Não é uma organização governamental. Sim, que Deus te bendiga. Ele tem uma escola primária. Ele tem uma escola primária. Então a formação decidida ser um partenariado com Clem. Porque a formação de Felina não é uma escola. Eles vão ficar aqui. Eles vão ficar aqui. Ele está aqui. Ele é meu carro. Ele é meu carro. Quando ele é hora de prestar, ele vai prestar. Ele é meu verdadeiro. É minha convícição pessoal. Ele é meu caralho. Ele é meu carro. Ele é meu carro. Ele não tem problemas. Isso mesmo é meu carro. Quando ele pode reunir, eu lhe dou de sucre. Ele é meu caralho. Isso não deve ser nosso problema. No processo. Ele é meu삿adão. Ele assiste de nossa comunidade. Então é meu conflito. Nunca Mas eu disse ele Não é um christo Ele é um musulman Ele é um musulman Ele acredita em Deus Ele não é um homem Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus Frank Nós precisamosembren Hino de nossas programas Nos programas Hino de Lutочно informatizou A criança deve acompanhar �AS Master the computer. And I learned English. I learned to school. Because the kids. It's the fear. We all came from that step. If you master a kid. You are mastering the wish of God. If you neglect the kids. I did not create an orphanage. I've never said to you. I will never make it happen. No. I've never said to you. I never said to you. I'm not smart. I'm not sure it's God. I'm not sure it's work. I ask for money. I did it because. Personal conviction. The more. By the way. We're not going to do it. o senhor eu não posso reforçar o dinheiro um 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 uh um 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 Elisabeth coming, say thank you to my sister-in-law, a sister-in-law, she is Cameroonete, she gave the present of shoes, 400,000 shoes. We are going to give them to the kids. Yes, the kids need to wear them correctly. After you, alters, in school, they can go into school with a very nice school uniform. So, a kid needs well-being. Here in Africa, we don't have a lot of support for our kids. And we started doing it. So, I would like to say thank you, sister, who gave us those gloves. Just to say that it's not a business, we ran too many things. Before the auditor of the opening, it was already done. Before, we're talking about it on the social networks. We're not begging people to give us money. We create a foundation to help people with needs. The kids need protection. And we're going to have a family. We're going to have a family. We're going to have a family. One woman who was in the office. Come and come. We're in collaboration with DIGO's authorities. They know that we've already put papers. They already know the documents. The papers. Everybody knows that there is a foundation. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso, então é a casa dos filhos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Esse ano, ele ofereceu 500 filhos de escolares para os filhos. 300 filhos de Divo e 300 filhos de Divo. Os filhos de Divo são lá. Nós podemos ser um homem de Deus. Mas ninguém pode ser um homem de Deus. Mas ninguém pode ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus é uma ação. Você vai perguntar na França, na China. Eu sou um homem de Deus. Internacional. Eu sou um homem de Deus. 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 Antes de ser um homem de Deus. Mas ser um homem de Deus é cuidar dos seres humanos. Um homem de Deus é cuidar dos seres humanos. Essa fundação é sua casa. E nós ocupamos os filhos. E nós ocupamos os filhos. Nós ocupamos os filhos. Nós ocupamos os filhos indiremente. Isso é indiretamente. Isso é o que ele diz. Porque eles precisam de filhos. Então, eu gostaria de agradecer para o seu presente. Para o seu presente. Que Deus nos bendiga. Ajuda-nos a desenvolver a Corte d'Ivoire. Não não combatem. E isso é importante. quem faz isso não deve ser combatido você deve nos empurragar e isso eu tenho que dizer e eu realmente gostaria de base minha base nos Estados Unidos tem que me param para estar em Alemanha em Alemanha em Suisse mas não, quando eu terminarei em Côte d'Ivoire aide-nos a desenvolver a Côte d'Ivoire apesar da crise nós estamos lá apesar dos problemas nós estamos com a Côte d'Ivoire acolágemos-nos nós temos convidado a maioria das autoridades falângelmente nós estamos com a Côte d'Ivoire nós estamos com a Côte d'Ivoire acolágemos-nos acolágemos-nos a te ajudar no desenvolvimento eu remerci-nos que Deus vos venisse eu agradeço a todos mais forte mais forte a todos aqui a todos aqui a SEM tu sabes uma outra dama no grande coração que é bonita dama que se ia Eu vou me perguntar rapidamente aqui. Que Deus vos benisse. Eu estou na joia quando eu vejo esses filhos que são soutenidos por um homem de Deus. Eu sou de vrais missões. Eu sou malade de não vir, mas eu disse que eu preciso estar lá. Um filho me convidou. Então eu gostaria de prestar um pouco e dizer-me a Deus. Que Deus nos benisse. Que Deus nos benisse Ele. Que Deus nos benisse Ele. Eu gostaria de prestar rosado pra é Maria. Que Deus te engráda de Deus. Que Deus te engráda de não vir, Maria. Eu gostaria de prestar deriction ris怖 mãos. Aplausos 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 Música Est-ce qu'on peut applaudir dame Kessé ? On a applaudi dame Kessé ? Merci, merci maman. On va passer à une autre étape importante, celle de la coupure du ruban. Mais avant, nous allons encore appeler Wi-Fi pour une prestation artistique. L'artiste va me trouver sur le podium. Les souhaits médicaux appropriés. Le droit à une éducation et à des souhaits spéciaux quand il est handicapé, mentalement ou physiquement. Le droit à la compréhension et à l'amour des parents et de la société. Les enfants, ça s'amuse. L'enfant doit s'amuser. Le droit au secours prioritaire en toutes circonstances. Il faut protéger toujours les enfants. Le droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation. On ne doit pas utiliser les enfants pour les envoyer et leur donner beaucoup de charges. Et enfin, le droit à la formation dans un esprit de solidarité, de compréhension, d'amitié et de justice entre les peuples. Tip Armando, cela fait partie de la déclaration des droits de l'enfant. Et ce sont les petits principes. Tu comprends pourquoi j'ai devenu à ce qu'on est sûr de la coupure du ruban. Puisqu'on ne sait pas s'il y a des bombes à l'intérieur. Mais nous allons permettre aux autorités d'apprécier, aux officiels d'apprécier. Alors, pour couper notre ruban, nous allons tout simplement inviter une personnalité de la place. Le pasteur Ouvénet. Pasteur Philippe, ça va ? Monsieur Boulibariste Boulibariste. Obrigado. É assim, é só pelo frio, é só pelo jubilho. Voilá, voilá da benedição, de filha de portão. Voilá do Brasil e o pastel. É isso aí, voilá. Eu quero ensinar a conferir o eleitoral. Os professores de gênero do Brasil léitoral. Que todos os professores de gênero há uma casa de mim e bevam. Que todos os professores, os professores... Aqui é a sala para a reflexão. Aqui são os professores de gênero. porque as crianças não estão na escola, não são iglesias, não estão no escola. E, ao mesmo tempo, na educação, a segunda vez que o noite, o mesmo tempo, a segunda vez, é o dia final, o dia e o dia e o dia, o dia e o dia. Então, o dia e o dia, o dia e o dia, o dia e o dia. Vamos lá, vamos lá! A gente já está com 16 anos, então, prenais os filhos de 16 anos, aqui, vocês já estão com os filhos. E, em mesmo tempo, a educadora, são os filhos de filhos que já estão com os filhos. E, aqui, Deus vos venisse. Amém, amém. A gente já está com as filhos de filhos que já estão com os filhos, porque há dois filhos que já foram filhos que a família mangueira. Então, Soul up, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É sério! Aqui é o outro lugar. Os filhos são um pouco mais velhos. Aqui é até 15 anos. Aqui, até 10 anos, até 15 anos. 10 anos, 15 anos, aqui. Aqui, nós levamos até 15 anos. Os filhos são aqui. Tem crianças já são 14 anos. Aqui então, os filhos são mais velhos. Então, há mais de 15 anos. Tanto até até 15 anos, é assim. Só por aqui. Aqui, os filhos são foremados. Eles têm uma informação. . Isso é a vida. É 24 para o seu emprego. Aqui, os filhos são contos. Os filhos são contos. Os filhos são contos. Atenção O que um oiseu não dorme, é o que Deus lhe adorou. O que um homem pode nos nourrir um oiseu? Então, são os seres humanos, e Deus nos envia a coração para nos ajudar. Deus poderá. Então, não fazemos isso porque temos de fazer um prazer, mas fazemos isso porque temos de fazer uma oportunidade. E nós somos alegres de que Deus nos aturie, para apontar de uma vida. E, felizmente, isso é um interesse. Eu sou feliz de que isso seja um interesse, mas para a vida. E aí, vamos lá. Por isso que nós colocamos toda a administração lá em cima. Aqui está a administração. Essa é toda a administração. Como você vê aqui, nós temos uma ideia de que isso está aqui. Aqui é a sala de atentas. Os pais viram para a sala de atentas. Isso é o secretário. Antes de começar, nós não temos o espírito. Mas tudo bem. Então aqui está o secretário. Aqui está o secretário. Minha Esquad. Vamos lá. Então aqui está o meu bureau. Vamos lá. 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 a lei da natureza e nós não temos compreendido pela graça de Deus, nós somos aqui a Dilo e é na região da Lourdes-Ivois e toda a Côte d'Ivois pode venir, nós recebemos todo o mundo, que seja Abidjan, todo o mundo, aqui nós recebemos uma família que veio de Abidjan para abordar um caso social, então nós temos compreendido, ajudá-los, mesmo que seja fora da Côte d'Ivois mas em mesmo tempo, nós nos interpelamos em conta de todo o mundo que diz que isso pode se fazer em Abidjan ou em Gagnoua ou em São Pedro, nós vamos começar a Dilo, tem que se passarar em todo o mundo, mas sobretudo, os filhos são os filhos e a venida de Deus, sobretudo. Shalom.